Tem como entrar, melhor embarcar, vamos embarcar Vai lá, EJ Vamos dar uma de pássaro agora Sou pássaro de fogo Cê é louco, mano, que doideira, mano Ó, se liga, galera, a gente tá voando, cara, tá voando Eita, não desce não, agora não, agora não Eu só não sei como que eu vou fazer pra pousar, né, mano Mas isso aí eu acho que é o de menos, né Eita, tá descendo, não desce não Não desce agora não E passarinho, sobe, sobe Eita, eita, galera, eu vou bater Fala, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4, galera Para o segundo episódio aí da nossa série aqui, mano Então bora dar continuidade aqui, galera Você que não viu o primeiro vídeo, mano O primeiro episódio da série, o link dele vai tá aí na descrição, galera Pra você tá dando aquela conferida lá, mano Isso aí agora na nossa carteira Eu não quero nada que ver com o Pagan Mini e os soldados dele Só quero que ele deixem em paz Aqui em paz, né hein, galera Ah, eh, ok Não, a gente tem 48 mil Colocar ela aqui no lugar da AK A gente ainda só tem um lugar pra guardar armas, galera Cala a boca, moleque Pelo amor de Deus Sai da frente, moça Obrigado Nós temos duas opções de missões, galera Como vocês podem ver, tem a missão da Mita E a missão do Sabal, cara Tem alguma coisa piscando aqui, deixa eu ver Ah, alguma coisa pra ler Não vou ler isso não, mano Vamos na missão do Sabal primeiro, galera Ver o que o Sabal tem pra gente fazer, né Porque a Mita é uma moça muito ignorante Não tô gostando dela agora de início, não, beleza Bora aqui na missão do Sabal Pra ver o que o Sabal tem pra gente, galera Vamos ver Caramba, velho O que aconteceu aí, mano? O que aconteceu com ele? Ele caiu Pagando o Minohad somos nós que temos que aguentar as merdas dele Tudo tem limite Mandei ele escalar a antiga torre do sino Para controlar os transmissores E roubar o sinal do programa da região Só que... Eu cuido disso Ah, ó o bobão, ó o bobão Pô hora pra se oferecer, irmão Não tem ninguém de guarda, mas subir é difícil Prometa que não vai cair Prometo Não vou Tá, né Eu não vou cair, não Pode ficar tranquilo, Sabal Sabal, Sabão Máquina de propaganda, galera Esse daí é o nome da missão, mano Chega até a torre de sino Beleza A gente não vai a pé, não, né, cara Eu creio que tem um veículo aqui pra gente E aí, parceiro? Beleza, mano? Cara, não tô conseguindo pegar minha arma aqui, não Ih, ó, tem um quadriciclo aqui, galera Vamos nele, cara Vamos de quadriciclo Não, tá pra lá Será que tem como andar nessas a delta aqui? É a delta mesmo, né, galera Aí, ó, minha arma aí, velho Ah, tava até com saudade É pra lá, não é? Vamos tentar descer de as a delta, galera Deixa aqui, ó Tem como entrar, velho Ó, embarcar Vamos embarcar Vai lá, AJ Vamos dar uma de pássaro agora Sou pássaro de fogo Cê é louco, mano Que doideira, mano Ó Se liga, galera A gente tá voando, cara Tá voando Eita, não desce, não Agora não Agora não Eu só não sei como que eu vou fazer pra pousar, né, mano Mas isso aí eu acho que é o de menos, né Eita, tá descendo Não desce, não Não desce agora, não E passarinho Sobe Eita, eita, galera Eu vou bater Caramba, velho Eu caí aqui Ó, perdi metade do meu sangue Deixa eu me curar aqui, mano Ainda bem que eu tenho uma seringa de cura Ah, tem um carro lá embaixo, velho Vamos lá pegar aquele carro Eu não sei descer das a delta assim Sem morrer, não, galera Caramba, velho Caí aqui com tudo Tem gente ali, galera Será que é amigo? Eu espero que seja amigo, né O carro é azul, então deve ser do caminho dourado Vamos ir de carro aí Tô escutando outro barulho de um carro vindo aí Controle de direção Controles padrão W, S, A, D Guiar, acelerar, frear E o botão esquerdo aqui do mouse É tirar O espaço freio de mão E segure E para entrar e sair Você pode alterar seus controles de direção No menu de pausa Em controle Os controles para os outros veículos também estão lá Beleza Direção e tiro Você pode dirigir e atirar Se você tiver uma pistola Controles padrão O botão direito para atirar E o scroll look aqui Eu acho que é isso mesmo E usar os itens jogados Quando dirige Aperte Shift Shift para ativar o piloto automático O veículo seguirá a estrada automaticamente Para você mirar em alvos ao redor Beleza galera Ah, é o outro carro ali Não deixei de passar Cara, essa música chata Eu acho que não tem como desligar Essa música chata não, hein galera Ó, se liga Dá para fazer um carro vlog aqui, hein Dá para fazer um carro vlog aqui, hein galera Vamos acelerar Eu acho que a gente sobe aqui, ó Ó, verifique o local do acidente Então é aqui mesmo Então é local C Eita caramba Isso aí que é um carro bom, hein Tem alguma coisa verdinha aqui, mano Cadê? Ah, essa planta aqui, ó Vamos pegar essa planta aí Não sei para que que serve, né Mas já que dá para pegar Deve servir para alguma coisa Aqui galera, ó A gente vai ter que subir ali, né Eu acho que a gente tem que pegar Alguma coisa aqui, ó Aqui, ó Segure E para pegar o apel Beleza, mano Agora a gente taca lá o apel Caramba, esse cara é fodão na mira, hein Ó E ele tem braço de ferro também, mano Já subiu aqui Cê é louco, tiozão Aqui em cima não tem nada não, né Eu estou com medo, cara Eu creio que quando aparece a arma assim É porque a gente vai ter que usá-la, né Tem... Águia Opa, tem gente aí para baixo, hein Ali, eu acho que nós temos que tacar águia Pular Eita, eita Aí, já subimos aqui, mano Igual o Tarzan, cê é louco, cachoeira E o corpo desse cara aqui Segure E para apelhar Vamos ver o que é que os caras aqui tem Vocês escutaram, galera? Tem alguém aqui, mano Eu escutei alguma voz aqui Opa, 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 opa Estou escutando barulho de águia Essa águia é pior que um dragão, mano O que é isso? Bora Caramba, velho Esse cara é fodão mesmo, mano Eu acho que a gente está chegando aqui já na torre de sino, galera Eita, é aqui a torre, mano Deixa eu abaixar aqui Tem um maluco ali, ó E agora? A gente prega bala nesse maluco agora? Eu sei que tem outro, velho Vamos ir aqui na calada Eita, não vira não, mano Não vira não, não vira não Vamos entrar aqui, galera Torre de sino Alcance o topo das torres de sino Para sabotar o sinal de propaganda de pagamento Liberte torre de sino Para remover a névoa no mapa Conseguir acesso a armas grátis E desbloquear novas tarefas Beleza Ai, eu estou com medo do cara ver a gente, velho Vamos subir aqui abaixado na torre de sino O maluco está logo ali, ó O bom é que quando a gente marca ele Dá para a gente ver através da parede, né Galera Eita, não se esqueça de estar deixando seu like aí E você que está curtindo a série aí de Far Cry, mano Eita Vamos subir aqui mais rápido agora Velho, só que esse rádio é chato mesmo, hein Está explicado por que o Sabal está nervoso Ó, que voz chato, né Caramba, a gente vai ter que andar nessa talvinha aqui, velho Ah, vai brigar pela sua mãe, vai brigar Aí, passamos, galera Eita, a gente vai ter que quebrar isso aqui, eu acho que é a faca Caramba, o cara dá chute até para o alto, mano Até agora está sendo de boa subir aqui na torre, hein, galera Eita, estou escutando a águia, hein Aí, ó, estamos conseguindo avançar aqui de boa Olha lá o outro maluco lá, ó, galera, ó Olha lá, ó Vocês estão vendo, deixa eu pegar a câmera aqui, ó Olha lá eles lá, ó Viram? Velho, essa águia está voando por aqui, cara Vocês viram só a foto Eita, que talvinha, é Nossa, estamos olhando, cala a boca, não, velho Aí, uma escada Até que tem que ter uma escada, né Algo tigno para a gente subir Eita, tem baús ali, mano, ó Tem dois baús aqui Ah, conseguimos, galera Eita, eita, eita Ah, aqui, ó Viu, ela já ia atacar a gente Vamos rastrear o sinal aqui, galera Já era, mano Vai brilhar mais nada A dor de sino foi liberada Uma de 17 Que isso, que isso Fazenda para frio Pra abacar Localização descoberta Casa do velho Isha Localização descoberta, ó O exército real está lá em peso Refúgio de Kira Localização descoberta Beleza, gente O pó A névoa está sumindo Ah, mano Liberou o mapa, cara Ó, rinoceronte O que é isso aqui? Sambar Barral Macaca Acemesis 35, caramba Tá firma Lion Dolly E Javali, cara Liberou o mapa mesmo, galera Tem alguns pontos aqui Ó, refúgio de Kira Ok, mano Máquina de propaganda Missão completa, galera A primeira missão foi completa aí, cara Liberamos aí a primeira torre de sino Vamos pegar aqui essas Esses baús que estão aqui, né Opa, mano Ó, 20 pontos que a gente ganhou aqui, hein Sacos de arroz Agora a gente tem que descer essa torre de sino, né, galera Porque eu quero matar aqueles caras que estão lá embaixo Vamos descer essa torre Essa torre de sino aí agora Com cuidado pra gente não cair Eu creio que se nós caímos Nós vamos morrer Será que a gente consegue matar esse cara dali, ó Só com headshot? Ah, ele andou, viado DJ, é o Sabala Bom trabalho na torre, irmão Estamos transmitindo naquela frequência E levando a verdade para as pessoas Beleza, Sabala Tamo junto, mano Aí, ó Ó, 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 ó Headshot, mano Headshot Não tem pano pra ele aqui, não Agora eu quero pegar aquele outro Ó, ele não sabe onde eu tô Ele tá doidinho lá procurando Vamos passar aqui agora no fininho Ai Não sabe mesmo não, mano Porque na hora que você botar a cara aí Eles vão tomar, ó Já era pra você, cuzão Sem pano mais não, mano Vamos lá pilhar eles, galera A primeira torre de ensino aí Já foi, né, mano Falta agora só a 16 Vamos Vasculhar Opa 270 reais O cara tá pobrinho, cara O que é isso aqui, mano Golden Party Pagamin Ouçado Segure para remover Caramba Tem 150 propagandas de pagamin, velho Isso é louco Agora tem a missão da Amida Pra gente tá fazendo, né, galera Eu vou deixar pra fazer ela aí No próximo episódio, mano Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio aí Se vocês tiverem gostado É só tá deixando aquele like aí Você que não é inscrito no canal Se inscreva-se Até o próximo vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Falou, valeu É nóis Fui